Por que não vou? La placa, Joe e a Sema Já tá bem Faz, está aí, vamos lá, 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 vamos lá Fecha E gigante em um peito sou uma tentação, sou formada e graduada na provocação Sei que tenho o poder, eu não sou vaga não, joga o dom na cara, joga a raba com carão Cheio de mania, vai perdendo a linha na hora que o grave tocar Bate como aquele snag, bate com o bumbum no chão Ela sabe que é gostosa e bate com o bumbum no chão É do tipo que é com o modo em bate com o bumbum no chão O que ela tem de marra, ela tem de rabecau Vamos rodar e tomando no chão O que ela tem de mara, ela tem de rabetão Essa mina é violenta, ela é atrevida Quer mexer com a minha mente, acabar com a minha vida Tem um jeito diferente, sabe que excita Avançada, experiente, a danada é pica Indicidade e momentos são uma tentação Sou formada e graduada na provocação Sei que tenho o poder, eu não sou boa não Jogando na cara, joga a rapa com carão Cheio de marinha, vai perdendo a linha Na hora que o grave tocar Bate bola, fêmeas nobre, bate com o bumbum no chão Ela sabe que é gostosa e bate com o bumbum no chão É ativo com com a moda e bate com o bumbum no chão O que ela tem de mara, ela tem de rabetão Bate bola, fêmeas nobre, bate com o bumbum no chão Ela sabe que é gostosa e bate com o bumbum no chão É ativo com com o bumbum no chão O que ela tem de mara, ela tem de rabetão Bate, 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 bate com o bumbum no chão O que ela tem de mara, ela tem de rabetão O que ela tem de mara, ela tem de rabetão